olá meus amores tudo bem gente vamos fazer uma coruja olha só eu pensei em vários modelos e vários tipos e vou preferir que o corpo seja de isopor tá então eu arrumei aqui uma placa de isopor grossa tá vendo e agora vou fazer um recorte como se fosse uma pera tá bom olha outra opção também você pode comprar essas bolinhas de 50 milímetros aí você corta um tampinho aqui tampinho aqui depois você cola tá ó cola e a gente vai trabalhar em cima desse 8 aqui outra a opção que eu quero fazer é assim vou cortar esse isopor dessa forma tá vendo depois que tiver cortado como uma pera aí a gente leva no fogo e vai modelando para ficar assim tá bom essa vai ser a base o corpinho da nossa coruja a gente vai usar isso aqui para ser a sustentação tá do corpinho vai ser as patas a gente precisa de quatro ó enrosquei e vou colocar agora dentro dele tá bom e agora a gente vai envolver ela toda com a nossa massa ó pra agarrar melhor a massa você pode um descer um pouco aqui tá o isopor a asa só um volume aqui tá dois volumes um lado e do outro bolinha coxinha ó aí coloca aqui ó é só um volume que eu preciso para trás do outro lado também mesma coisa ó as duas vou fazer algumas alguns olhos de vários tamanhos tá que a gente vê o que se adapta melhor porque como é um teste eu não sei qual seria o tamanho nós precisamos fazer as bolinhas agora nós precisamos fazer as bolinhas agora todas mesmo tamanhozinho e aí e aí e aí e aí e aí viu agora só esperar secar para a gente poder pintar tá bom beijo até mais então a gente vai pintar de branco agora tá bom só para poder depois pintar com a outra cor ó pra não ficar assim desbotado branco vai dar uma 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 um fundo né e agora vou pintar com amarelo tá então então meus amores ó já secaram os olhinhos suposto olhinhos e agora a gente vai colocar o preto tá no meio eu comprei isso aqui para fazer mas você pode fazer com cabo de muitas coisas ó um cabo de pincel ó por exemplo viu muitas coisas dá para fazer não necessariamente isso aqui eu comprei para testar né bom já secou agora vou separar um do outro aqui pra gente colocar o verniz tá o verniz que eu comprei foi esse aqui ó vitral meu irmão tá cheio de massa que eu tô trabalhando gente vou colocar pra cá colocar uma gotinha em cada pronto gente vai esperar secar tá bom e aí eu mostro depois quando tiver pronto vamos continuar nossa coruja ó eu fiz essa aqui ó vou esperar secar para pintar depois fazer os pezinhos dela aqui tá bom olha viu essa massa aqui ó e o que que aconteceu gente eu pensei em fazer uma coruja de um jeito e aí não deu certo não aí eu vou ter que inventar né aí eu tive que fazer essa massa aqui que é massa nova né que tem aí no canal o link aí que vai mostrar lá o rafael oliveira que ensinou pra gente que é com massa de parede aquela massa branca vou deixar o link aí embaixo na descrição tá pra vocês irem lá pra conhecer como é que faz eu já tava trabalhando então a mesa tá uma zona não reparem molhar pra massa poder fixar e aí a gente vai conseguir começar a cobrir tá e aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Aí você, ó, risca toda a asa também, mesmo esquema Gente, esse desafio aqui foi feito lá no nosso grupo do Tudo Planta para Amigos do WhatsApp Semana sim, semana não, a gente tem desafio E eu sofro, sofro tentando fazer aí essas coisas lindas que eu não sei fazer Aí eu tento, né? Eu sou aprendiz Igual a muitos Essa asa da coruja tem que ir até lá atrás, porque dá a sensação de que ela tem um rabo, mas ela não tem É a asa dela que é muito comprida que vai e une as duas pontas das asas E aí parece o rabo, entendeu? Mas só que eu não vou fazer assim muito comprido não, porque eu queria ter feito um tronco Talvez eu faça ainda Para colocar, mas aí eu não vou alterar mais não Vou mexer muito não, sabe como é que eu sou, né? Agora a gente vai fazer uma golinha aqui, ó Vamos fazer uma gola aqui no pescoço dela, tá? Faz uma coxinha aqui, ó Assim, ó Coloca no centro, na direção do bico Aí vai achatando Faz outra coxinha menor Coloca do lado O que acaba no centro, né? Que床 vai te dar Ah, é agora O queoise que sabe É Duas bolas iguais, mesmo tamanho. E aí a gente vai ter que achatar na mesa aqui assim, ou na mão mesmo, feia a unha nela. E aí a gente vai ter que achar. A gente vai ter que achar. E aí a gente vai ter que achar. Esses olhos aqui, enfiar aqui dentro do buraquinho. Depois a gente ajeita. A gente falta fazer alguma coisa, um puleiro, alguma coisa pra colocar elas, né? Pronto. Aí é onde você encostou a mão, se tiver ruim, é só ajeitar aí. Essa coruja sem nariz. Eu espero que vocês gostem. E assim que finalizar, que secar, eu vou pintar pra gente terminar, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Olha o que que eu achei. Um cano imundo. Eu vou transformar ele num grande tronco. Será que eu consigo? Deixa eu passar uma água nele e limpar. Tem que ir usando a criatividade, né? Esse vai ser o meu tronco pra me colocar minhas corujas. Amanhã eu vou pintar, tá bom? Agora nós vamos pintar o nosso suposto tronquinho. Ainda não é, mas vai ser. A gente vai usar o betume, tá bom? E o água raiz pra diluir o betume. Então vamos lá. A técnica de pintar o tronco, essa técnica com betume, tem aí no canal, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo dessa técnica. Beijo. Bom, agora a gente vai pintar, né? Ai meu Deus do céu, acho que é a pior parte pra mim. Vamos lá. Ai ai gente, vou nem falar o que que aconteceu. Vou chorar, meu Deus. Pelo menos só foi aquilo ali, né? Vou fazer uma massinha aí e vou completar, né? Vou usar alguns pigmentos aqui, marrons, pretos e vou pintar. E quando tiver prontinho já, quando tiver prontinho já eu mostro, tá? A pintura fica a critério de vocês aí. Beijo. Gente, o grande desafio agora é prender as corujas aqui. Olha, quando eu fiz, eu coloquei esses arames e um pauzinho aqui também. Deixa eu colocar o arame aqui, mas ficou muito curto. Aí o pauzinho vai me servir também. Cortei um pedaço, tá bom? Aqui ó, vou fazer o pezinho agora aqui, tá? E depois eu vou colocar outra e o bebê também. Quando tiver prontinho eu mostro, tá bom? O que que foi? Você quer comer o ratinho? Não pode agora não, mamãe. Ai, coitado do rato. É isso, gente. Espero que vocês gostem. Eu adorei, gostei muito. E é isso aí, compartilhem. Viu como é que dá pra fazer muitas coisas com as massinhas? É isso aí, um beijo grande e compartilha esse vídeo, hein? Muito obrigada. Por que que esse bebê tá chorando? Oh, meu Deus. Acho que ele quer comer o rato. Não, aqui no nosso canal não pode comer rato. Nem nenhum outro bicho. Vai ficar com fome. Aqui é todo mundo amigo. Beijo, gente. Tchau, tchau. Quero mandar um beijo especialmente pro pessoal lá do Tudo Planta para Amigos. Tá sendo muito bom esse desafio. Ter vocês na minha vida faz toda a diferença. Olha só, gente. No final de semana ainda vai ter as fotos do pessoal que participaram desse desafio. É da coruja, hein? Então, vamos aguardar pra gente ver. Compartilha esse vídeo. Mostre que há possibilidade de trabalhar com essa nossa massa, hein? Na descrição desse vídeo aqui vai ter vários links. Então, dá uma olhada aí, tá bom? Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.